Rob, acabaram meus doces. Eu quero mais. O que que tá acontecendo? Acho que minha netinha Margot. Ah, eu vou fazer tudo por ela. Acho que alguém precisa da minha ajuda. Ok, vou levantar. Minha irmãzinha favorita Margot. Tá chateada? Então, claro que vou consertar. Eu sou a irmã mais velha. O que que aconteceu? Eu tô com fome. Vamos começar o challenge? Uau, que legal. Não precisa, vai quebrar. Eu quero que cada um de vocês vai preparar um donuts. Vai ser feito. Eu tô pronta. Ai, minha fofura. Fazer donuts aqui nesse aparelho é muito conveniente. Simplesmente eu preciso colocar massa. Até eu consigo fazer. Mas meus donuts vão ser coloridos. Porque assim é melhor. Ah, minha inventora. Ah, que fofura. Óbvio que meus donuts vão ser pretos. Porque com cor preta vai combinar vermelho. Então vou colocar glacê vermelho por cima. E aqui eu vou adicionar um pouco branco. Assim eles vão ficar mais bonito. Coisa, você precisa me ajudar. Traz um prato fundo pra mim. Pronto. Aqui eu vou colocar xarope de morango. Depois eu vou colocar seringas nesse xarope. Pra quê? Vocês vão ficar sabendo. Vovô, olha. Isso é sangue. Que horror. Vovô, acorda. Isso é xarope. Pra quê assustar uma pessoa tão velha? Eu tô fazendo isso para sua nata. Que ela come donuts bonitos e gostosos. Nossa, você vai trazer pra mim? Eu vou cair. Eu vou mostrar pra vocês o que é donuts. Importante fazer preto? Não precisa. E para a beleza, precisa um pouco de pó de açúcar. Olha que bonito. Bonito, são meus donuts. Olha só. Só uma olhada. E pra eles ficarem mais alegres, vamos colocar granulado gostoso. Importante, vamos abrir essa tampa. Ai, minha querida. Agora você tá bem engraçada. Importante que caiu no donuts. Margot, escolha vencedor. Lindsay fez donuts no estilo dela. Eles parecem assustadores. Mas é muito gostoso. Interessante. O que que tem aqui? Uau, xarope. Legal. Vovô, agora vou comer e provar seus donuts. Na verdade, é muito simples. E esses donuts é muito interessante, esse espelo. Que pelo sabor, é muito gostoso. Hum, um donut mais gostoso que eu já comi. Irmãzinha ganha. Obrigada, Margot. Wednesday, chega de assustar a vovôzinha. Eu quero um coquetel bonito e gostoso. Vai ser feito. Sem problemas. Ok. Fazer com balas e com Margot que gosta mais. Eu vou começar com Toastie Quay. É, eu vou precisar fazer que fica líquido. Então vou derreter. Prontinho. Abre. Veremos. Sim, ficou exatamente isso. Agora vamos colocar balas Kittles. Aqui, sem dúvidas, todo mundo gosta. Vamos separar pelas cores e depois colocar aqui nos nossos copos coloridos. E agora chegou o tempo para a Sprite. Ai, como, droga, não consigo abrir. Bingo. Ah, meu prendedor de cabelo vai me ajudar. Au. Nossa, como é molhado e doce. Tadinha. Tá tudo bem. Somente tomei banho de Sprite, mas vamos colocar no copos e por cima vou colocar chantilly. E vou adicionar um pouco de balinhas. Tadam. Minha obra tá pronta. Parabéns, mas seus coquetéis nada saudáveis e Margot precisa das vitaminas. E as vitaminas tem mais aqui. Nos legumes. Vou preparar o coquetel dos legumes. Vou colocar no liquidificador e vou esperar. Hum, um cheiro maravilhoso. Eu tenho certeza que Margot vai ficar muito feliz. Duvido. Eu vou começar a fazer meu coquetel com xarope de morango. Eu vou colocar aqui no copo para ficar mais bonito. Depois, o Sprite eu vou colorir com xarope verde. Pois é, preciso da sua ajuda. Traz chantilly pra mim. Uma vez eu vou bater. Nossa, que coisa horrível. E ela roubou meu chantilly. Tô vendo você. Obrigada. Você fez tudo certo. E eles tão brincando. Pelo último, chantilly. E claro, vou colocar óleo de marmelada. Ficou ótimo. Margot, prova. Uau, Wednesday. Como sempre, apresentação bem original. O coquetel ficou muito gostoso. E marmelada parece cereja no bolo. Óleo. Vovó, você de novo fez uma mistura de legumes. Vocês sabem que isso é nojento. Hum, hum. Oh, irmãzinha, preparou algo legal. Vamos provar? Ai, que gostoso. Parabéns, irmãzinha. Uhul, de novo eu ganhei. Dessa vez me impressionam com uma pasta gostosa. Ok. Eu tenho algumas ideias. Vovó, chega de dormir. Vamos preparar. Uhul. Macarrones? Claro, pasta. Fácil demais. Eu vou preparar espaguete para minha neta. Sabem como eu vou entender que a água é quente? A coisa vai me ajudar. Vamos, você não sente calor. Aliás, não é legal pra ela. A água está quente, então posso colocar espaguete. E eu quero preparar sozinha. Eu tenho aqui farinha. Ah, psh. Não é bom. Agora todo mundo tem farinha. Desculpe, vovó. Vou sem querer. Bom, vamos fazer a massa. Pra isso, vamos colocar ovo cru. Assim. Acho que tá pronta a massa. Vou fazer essas bolhas. E depois vamos colocar corante para ficar colorido o espaguete. Depois vou pegar uma máquina especial. E depois vou cortar tudo isso. Olha que lindo. A minha pasta colorida tá quase pronta. Eu acho que tudo tem que fazer com amor. Ups. Com esse vapor não tô vendo nada. Não exagerei no ketchup? Não, vovó. Você nem abriu. Ai. Ah. Que horror. Wednesday, olha só. Você gosta disso. Obrigada pelo guardanapo, netinha. Eu vou continuar a preparação. Vou colocar ketchup e vai ficar pronto. Parabéns, vovó. Tão chato. Sabe como fazer espaguete? Vamos colorir preto. Coisa. Traz corante. Vovó me deu uma ideia interessante. Vamos colocar ketchup e óleos no espaguete. Gostaram da ideia? É muito assustador. Eu não deveria comer isso. Outra coisa, minha pasta colorida. Acho que Margot vai gostar. Wednesday, talvez chegue de me assustar. Interessante, mas pasta horrível. A vovó fez espaguete clássico com ketchup. Gostoso. Minha netinha. Uau. Que colorido espaguete. Espero que gostoso. Delícia. Eu tentei pra você. Irmãzinha, você ganhou de novo. Eu sou sortuda. Hum. Uau. Wednesday, quase esqueci. Eu trouxe prendedor de cabelo especialmente pra você. Acho que combina com você. Eu não uso essa porcaria. Dessa vez, eu quero salada Caesar. Fácil. Ah, eu sei fazer as saladas. Vamos tentar. Para Caesar, vamos colocar repolho, franguinho e claro que... Ai, que torradinhas que eu não posso comer porque tá muito duro. Minha dentadura. E vamos colocar um monte de queijo. Eu sei que Margot adora. Eu vou fazer um presente de primavera. Não vai ser Caesar, mas eu vou fazer essas flores pra ela. Wednesday. Olha só que ideia legal. Nada legal. Minha ideia é melhor. Eu vou preparar a salada aqui no pimentão. Vou colocar todos os ingredientes aqui. Com pepino eu vou fazer língua. E com olivas eu vou fazer olhos. Olha que fofura. Vamos ver o que vocês prepararam. Uau! Irmãzinha, você fez algo legal, mas são legumes comuns. Oh! Vovó sabe de fazer um Caesar legal. Hoje é uma delícia. Wednesday, o que é isso? Olivas? Odeio! Eca! Vovó, parabéns com vitória. É sim, finalmente. Agora dancinha de vitoriosa. Ups! Escreve no Baradá, que nossos heróis sempre vão aumentar seu humor. Tchau, tchau! Fique conosco!